Fala Jurássicos! Continuando aqui por essa fase, eu vou começar ela pequenininho, que eu sei que tem que entrar num caninho aqui, eu não lembro qual é o caninho que tem que entrar, pra pegar a chavezinha, eu não sei qual que é, tá gente? Ai! Já comecei bem, hein? Porra! Bom, vamos entrar na fase de novo, bom, eu não vou nem cortar porque eu morri aqui no comecinho, aqui é rapidinho, a gente passa aqui, já estamos aqui de novo, deixa ele ali, agora eu vou deixar ele estourar primeiro, vai estourar, agora, querido, isso, muito bem, agora a gente pega o Yoshi, bom, um Yoshi é mais uma garantia, aqui é o nosso bônus, bônus game, da outra vez aqui embaixo eu já tinha pego uma vida, aqui eu já não consegui, ó, peguei uma vida no de cima, opa, duas vidas, tô ficando bom, ah, não vai ser três vidas, ah, não foi três vidas, fazer o quê? 99 também, não vai mudar muita coisa se eu pegar, vida, ali tinha, opa, aí, ali tinha o cogumelo, nós pegamos o cogumelo, mushroom, vamos pra cima, aqui não dá pra entrar, deixa o carinha descer, aqui também não vai dar pra entrar, ali o medalhão da tartaruga não vou pegar, aqui a gente passa, opa, correndo, taca esse carinha longe, eu não quero ele, meio de fase, beleza, vamos pular, aqui não dá pra entrar também, pula aqui, não dá pra entrar, eu vou dar uma garantia aqui, aqui a gente pula, aqui não é pra ter nada, vai estourar, vai, eu perdi Yoshi, que bacana, mas continuando, ah, que legal, aqui não dá pra entrar, não, aqui essa hora aqui não vai ser muito bacana, porque aqui vai ter aqueles três jogadores de futebol americano, não é agora, não é agora, que bom, eu acho que por aqui, pessoal, oi, ainda bem que ele não nasceu de novo, senão nós está ferradinho aqui, cara, é, eu não sei, aqui eu acho, aqui vai ter o jogador de futebol americano, aqui não é nem um pouquinho vantagem, tá gente, vai vir, isso, veio o primeiro, vai vir também não, ah, não dá pra matar, ah, não dá pra matar, sabia que dava pra matar, aqui pega, taca ali, isso, pronto, matamos todo mundo, fica mais fácil, aqui, que tem a chavezinha, mas eu tenho que tá grande, que feio, que feio, que feio, não adiantou pra nada passar aqui, minha nossa, eu tinha que tá grande aqui, muito bem, morri, não foi mal, bom, morri, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar um cortezinho, vou lá me preparar, depois eu volto, bom, pessoal, voltei, quando eu falar que eu vou me preparar, eu tô me referindo que eu vou lá pegar os itens naquela fase especial, tá gente, pula aqui, não, é que eu não quero pegar tudo, não quero pegar, aqui a gente pula, tranquilo, e eu vou fazer já, vou deixar guardado aqui, dar uma garantia, né, pra gente não começar tudo de novo, que é muito chato, mas esse aqui eu já fui de novo, passa correndo, 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 não, 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 daquele feio de passar e chegar no lugar e tá pequenininho. Último castelo, castelo 5. Vou passar o castelo 5. Esse vídeo eu acho que vai ser um pouquinho mais curto pessoal, porque eu vou passar o castelo 5 e não vou continuar pra gente já começar. Ah, esse vídeo não vai ser tão curto assim porque essa parte aqui é meio chatinha. Essa cobrinha aqui que fica, a gente tem que ir pulando aqui. Ela é meio chatinha. Vou dar uma garantia aqui. Caso eu morra, eu já começo daqui, não preciso fazer tudo de novo. Tem que ir seguindo aqui. Eu não sei, não sei, não vou falar besteira. Vamos continuar. Esse carinha passou, pega peninha, beleza, estamos garantidos. Ele vai seguindo ali na frente e eu acho que ele vai voltar. Sabia que ia voltar. Que legal, né? Beleza. Tem essa parte aqui que também não é muito bacana. Essa parte aqui não é muito bacana. Vamos continuando. Tem que tomar cuidado que essas coisinhas também caem, então tem que ficar de olho no espetinho e de olho aqui nessa minhoquinha. Vou dar uma garantia de novo. Aqui. Eu vou descendo aqui. Não tem nada. Muito bem. Tem um lugar que eu desço junto ali e ele vai me dar alguma coisa, mas não é aqui agora. Aqui a gente vai, 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 vai. Vai ter foguinho, vai ter um carinha atacando coisa, uma vida. Não vou pegar aquela vida. Pra nós não é vantagem aquela vida. Esse P eu vou jogar fora. Não vou perder tempo pegando aquela vida. Fica no meio. Sai daqui. Morri. Vou dar um cortezinho e já volto. Bom, pessoal, voltei. Depois daquele feio ali de eu ter morrido. Aqui. Aê, era isso que eu queria fazer. Não deu certo. Pelo meio. Aqui. Aê. Tem esses carinha atacando fogozinho. Não é bacana. E vamos enfrentar o chefe. Ah, esse chefe que eu tinha falado pra vocês que eu falei errado. Esse chefe aqui, a parede vai se espremendo, ó. Então, nós temos que ser um pouquinho mais ligeiro. Aqui ele vai cair. Beleza. Por enquanto ele tá devagarinho. Ele não tá correndo. Nessa agora ele corre. Então, a gente tem que ir. Espera ele vir. Pra ter mais um espacinho pra correr. Pula. Pronto. Já se foi. Difícil, né, gente? Matamos esse carinha. Beleza. Mais um chefe eliminado. Vamos ver o... O videozinho final desse chefe. Eu não lembro o que ele faz nesse chefe aqui. Esse chefe aqui. Ah, eu acho que vai estourar o castelo nele. É isso? É, é isso mesmo. Também é um dos mais legais. Tirando aquele que o castelo voa. Esse daí é o segundo mais legal. O Mario fica... Fica estourado. Fica bacaninho o Mario ali. E nós acabamos com o castelo do Roy Copa. E agora nós vamos por uma área perigosa. Que é a Chocolate Island. A Ilha Chocolate. Então, vamos sair daqui da introdução do videozinho. Vai se mexer aquela ilhazinha ali. E nós vamos começar na Ilha Chocolate. Bom, essa Ilha Chocolate... Vou fazer. Vamos fazer essa fase aqui. Eu disse que não ia fazer, mas eu vou fazer. Essa fase aqui, ela é bem chatinha. Porque tem esses carinha aqui. Esses dragãozinhos são chatos, gente. Falando a verdade pra vocês. E eu passei voando. Não era pra ter voado, mas já que eu voei. E foi vantagem. Então, eu vou entrar aqui. E aqui a gente sai... BUM! Estourando tudo. Aqui. Beleza. Meio de fase. Vou pegar o meio de fase pra garantir. Não sabe o dia de amanhã. Vou até dar uma garantida aqui. Tem esse camaradinho. Eu não precisava estourar. É, porque eu tô com o Yoshi. Não precisava. Foi perda de tempo estourar aquilo ali. Aqui a gente voa, voa. Esses carinha aqui, eles têm foco. Por isso que tem que tomar cuidado com eles. Ainda bem que eu já peguei o Yoshi aqui, já. Parece que eu tinha planejado tudo, mas foi sem planejar, gente. Pula aqui, pula aqui. Esses carinhas são chatos. Aqui. Eu vou ter que entrar aqui. Ah, vou ter que entrar aqui. Muito bem. Vamos sair voando. Vai dar tempo. Opa! Eu achei que ia pegar um ponto bom ali, gente. 26. Beleza. Já fizemos o bônus game. Depois do bônus, então, eu fecho o vídeo. Beleza. Vamos ver se a gente vai pegar tudo. Estrelinha. Muito bem, estrelinha. Vamos ver se aqui... Ah, aqui não é, tá, pessoal? Se fosse flor de fogo, ia estar bacana. Peguei 4 vidas. Bom, o limite é 99. Então, 3 vidas eu peguei pra nada. Muito bem. Mas, pelo menos garantimos, né? Bom, agora eu vou entrar na Ilha Chocolate, ó. Muito bem. Essa casa do fantasma eu vou deixar pro próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até a próxima. E aí